Sobre-me e graça Senhor, que a um infeliz salvou Eu cego, mas vejo já perdido Ele me achou Boa noite irmãos, Deus os abençoe Glória ao Senhor Jesus Finalmente irmãos, vos rogamos E exortamos No Senhor Jesus Que assim como recebeste De nós De maneira De que maneira convém Andar E agradar a Deus Assim andai Que possais Progredir Ou para que possais progredir Cada vez mais Porque Vós bem sabeis Que mandamento Vos temos dado pelo Senhor Senhor Jesus Porque esta É a vontade de Deus A vossa santificação Que vos abstenhais Da fornicação Pai Celestial Temos lido a sua Santa Palavra Pedimos que o Senhor A vivifique De maneira Que todos sejamos Ajudados Que a graça do Senhor Seja Manifestada Sobre nós Uma vez mais Que o teu Espírito Possa agradar-se Da nossa adoração Da nossa meditação E possa trazer a nós Pai Sua graça Sua presença Por tua graça Pai Por tua infinita graça Nos colocamos aqui Esperando o Espírito Senhor Vir Vificar Sua palavra De maneira Que todos Possamos ser Ajudados Uma vez mais Nesta noite Quando nos achegamos Aqui Para adorar-te Para lembrar O sacrifício Do Senhor Jesus Em seu santo nome E para sua glória Encomendamos Nossas vidas Para o serviço Do Senhor Em nome De nosso Salvador Jesus Cristo Ao chegar Bem mais perto De Deus Sentirei Sua mão Me tocar Ao chegar Bem mais perto De Deus De Deus Sentirei Como noves Como noves A voar Sentirei Sua mão Me tocar Ao chegar Ao chegar Ao chegar Bem mais perto De Deus Amém Senhor Jesus Podês Podês assentar Irmãos Senhor Os abençoe A todos Damos Boas-vindas Aos irmãos Que chegaram Há pouco Ali Deus os abençoe Sejam muito bem-vindos Os que não foi pegado O nome Não pegaram o nome Dos irmãos Irmãos Os que não foi pegado O nome Dos irmãos Primeira vez Que os irmãos Estão aqui Não estava conhecendo Mas o irmão ali Acho que eu não conheço Deus abençoe Sejam bem-vindos Eu não estava conhecendo o André Estava escondido lá atrás O André Deus abençoe Sejam muito bem-vindos Bem Queremos Tomar apenas Um pequeno tempo Já ouvimos Uma parte Nosso profeta falando Queremos tomar um tempinho Antes da ceia Mas eu quero ser breve Para nós não demorarmos tanto Queria falar um pouquinho Discernimento De espírito É mais E muito mais Do que você conhecer A forma intelectual Ou a forma literária Da palavra Poder discernir Os espíritos E então Paulo disse Aqui Exortando a igreja Eu apenas li Como uma Pequena base Da leitura É Dizendo que Finalmente Eles Vos rogamos E exortamos Do Senhor Jesus Assim como Recebeste De nós De que maneira Convém andar E agradar A Deus Não é Então Existe uma maneira De andarmos Existe uma maneira De nós Agradar Ao Senhor Quando nós Quando nós Estamos no seu Espírito Como disse o Senhor Jesus Se nós Para que nós O adoremos Nós precisamos Adorar Em espírito E em Verdade Não há uma outra Maneira pela qual Nós podemos Adorar a Deus Então Ele diz Antes da maneira Que vocês Receberam Por que isto Porque ele sabia Que Seríamos Nos últimos dias Seríamos Levados A muitas Vozes E você Tem que ter Uma referência Onde você Se firmar É certo Que nós Hoje Temos Uma referência Nós temos A mensagem Do profeta Da era Mas também Nos é conhecido Nós que já Temos vivido Alguns anos Uma geração Já nessa Mensagem Ver como Surgiu Ideias E interpretações E pensamentos Mas você Precisa Sempre voltar Ao original Como disse o profeta Que nós Precisamos Todo Mensageiro Ele diz Melhor Diz Todo Mensageiro Todo mensageiro De Deus Sempre Fará referência Ao original A voz Ao fundamento Dos apóstolos Para a igreja Nesse dia Foi dado A última mensagem Trazendo-nos De volta A palavra Sem sair Do fundamento Original Permanecer No fundamento Original Mas o que eu Quero realmente Colocar é Estou com a mensagem Aqui Discernimento De espírito É você Poder Discernir Porque as vezes Você vai ver Que parece Que Literalmente Intelectualmente Vai parecer Vai parecer Que está Certo Mas diz O profeta Você precisa Ver Aonde Aonde Aquela pessoa Está querendo Chegar Qual é o motivo E o objetivo Ele disse Eu penso Eu penso Que é Uma boa Coisa Para nós Como ministros Em seguir Nossa ordem Quando Quando vemos Tais coisas No mundo Como hoje Como vemos Hoje Nós temos Uma ordem De Deus Que Para Discernir O discernimento De espírito Provando O espírito Provar O espírito É muito Mais Do que você Provar A doutrina Em si As vezes Parece que Doutrinariamente Não Parece que está Tão parecido Ou as vezes Parece igual Como disse O profeta Quando você Visse Balaão Fazendo sacrifício Você veria Tudo igual Quando você Olhasse Os sete Altares Animais Limpos Crendo no mesmo Jeová Tudo igual Mas quando você Visse o objetivo Você andasse Com Balaão E andasse Com Moisés Você ia ver A diferença Porque havia Um objetivo Diferente Moisés Estava levando O povo Para a terra Da promessa E Balaão Estava tentando Fazer um Ecumenismo Crendo no mesmo Deus E nos mesmos Fundamentos Então diz o profeta Que precisamos Nós Temos Uma ordem De Deus Que é Para o discernimento De espírito Provando o espírito Eu creio Que esta É Uma lição Muito grande Para a igreja Hoje Para provar Todo o espírito Ter o discernimento Ter o discernimento Do espírito Ora É evidente Que você e eu Não podemos ter O discernimento Do espírito A menos que nós Tenhamos O espírito santo Para discernir Porque isso não é Não é Psicologia É É ter o espírito santo É Se você vai consultar Com o psicólogo Ele logo Te discerne Ele Pela Pela A parte Pelo aprendizado De outra maneira Ele acaba te discernindo A sua capacidade Vai analisar A sua capacidade Suas reações Ele vai Porque ele aprendeu Mas aqui Não é isto Aqui você está vendo Que é para discernir Em que espírito A pessoa está E para tanto Ela só precisa Ela Melhor Ela só Saberá isto Se ela Verdadeiramente Estiver caminhando No espírito do senhor Então diz ainda o profeta Se um homem vem E ele tem Um grande dom Não importa Se ele Pertença A nossa Nossa denominação Ele diz Não o julgue Pela denominação Mas como ele Ou como ele se veste Mas o que você Precisa ver nele É o que ele Está tentando Fazer com o dom Que Deus deu É uma coisa importante Dom Deus tem dado Eu estava ainda ouvindo Alguém Sendo apresentado Em um determinado programa Programa secular E a pessoa disse Esse é um dom Que Deus me deu E eu pensei É verdade E a pessoa O que está fazendo Com aquele dom Nós encontramos Hoje No mundo Denome nacional Homens que tem dons E eles estão Levando para onde Para sua denominação Ou então Para si mesmo Como disse O apóstolo Paulo Que Eles tentariam Atrair A igreja Os discípulos Após eles Depois da minha partida Diz Paulo Então Esse é o discernimento Você ter um discernimento Para onde Aquele dom Naquele homem Está levando as pessoas O que está fazendo Com o dom Melhor Qual O propósito Que ele tem Se ele Está tentando Tomar Sua influência E construir Para si mesmo Um grande Nome Extraído Disto Você está entendendo Construir para si mesmo Um grande Nome Você sabe Que às vezes Eu não quero entrar Nesses pormenores Mas Às vezes A mensagem É representada Por um nome De um homem E muitas vezes Colocando aquilo Como É a mensagem Mas é um homem Que está sendo Representado Na verdade O mensageiro De Deus Nunca Ele disse Nunca eu traria Uma mensagem Para que as pessoas Me seguissem É certo Que nós sabemos O extraordinário Ministério Que Deus enviou Nesse dia Pelo sétimo anjo Mas ele mesmo Não quis Chamar atenção Para si Nunca o fez Mas para Jesus Cristo Para que as pessoas Olhassem Para o Senhor Jesus Esse deve ser Esse deve ser Sempre o propósito Olhar Para ele Então diz o profeta O que que ele está Tentando construir Um nome Para si Eu teria Suficiente Discernimento De espírito Para saber Que está Errado Deus não quer Exaltar Nenhum homem Mas ele É exaltado Ele é adorado Não importa Quão Grande mestre Seja ele Quão poderoso Seja ele Quão intelectual Seja ele Ou como O seu dom Opera Se ele Não está Tentando Realizar algo Para benefício Do corpo De Cristo O seu próprio Discernimento espiritual Lhe diria Que aquilo Está errado Usar o dom Para edificar O corpo De Cristo É uma coisa Muito Muito Terrível Nesse dia Ver Que realmente Há E o ser humano Em si Quer chamar Atenção Para si E às vezes O profeta Quer fazer Com que Outros Pensem E sem ele As coisas Não giram Mas é Deus Que trabalha Deus que se move Em tudo Então ele diz Talvez ele tenha Um grande dom Com o qual Ele possa Aproximar as pessoas Reunindo-as Com um grande poder Intelectual Ou espiritual O qual Ele pode Ajuntar as pessoas E talvez Ele esteja Tentando tomar Aquilo Aquele dom Fazer para si mesmo Se fazer famoso Para que então Ele tenha Um grande nome Ora Isto é evidente No Brasil No mundo Isso acontece Não é? Então veja E para que então Para que então Aqueles Outros irmãos Olharão para ele Como uma Grande pessoa Então isto é errado Diz o profeta Fazer com Ele é a grande pessoa Então isto é errado Talvez ele esteja Tentando Edificar Certa coisa aqui Que ele deseja Que todo mundo Saia do quadro E deixe Ele com seu grupo Seja o quadro Bem Já vimos isso O suficiente Não quero comentar isto Se não tiver Dentro daquele quadro Você está errado Isto é o que você vê Então ter o discernimento Disso Mas se ele tem Um dom de Deus E ele está tentando Edificar o corpo de Cristo Você não está discernindo O homem Você está discernindo O espírito Que está nele A vida que está No homem Isto foi o que Deus nos mandou fazer Nenhuma vez Nenhuma vez Nós fomos comissionados Para discernir o grupo Do homem Mas nós fomos Constrangidos E ordenados Por Deus Para discernir O espírito Que está No homem O que ele está Tentando fazer Veja O que ele está tentando fazer Qual é o objetivo Do seu trabalho A que espírito Em sua vida Está Tentando guiá-lo Então Se pudermos Encontrar Que ele está Tentando guiar o povo Não para Dispersá-lo Mas para Juntá-los É para Trazer a igreja Do Deus vivo Não todos Para um grupo Com a denominação Mas para Um entendimento Um companheirismo Para a unidade Do espírito Quão fino é isto Se você Falar Todo mundo diz Que quer companheirismo E quer unidade Mas cada um Dentro do seu quadro É muito fino Realmente isto Diz o profeta Não importa Então a qual movimento Ele pertença O espírito Que está nele Está tentando Apontar ao povo O calvário Então isso está certo Que ele não Não importa Nem mesmo Se é conhecido Não Nós lemos aqui Uma sexta-feira Aquela carta Do irmão Bano Dizendo Muitas vezes Deus permitirá Você fazer um trabalho E outros Receberam honra Por isso Mas não importa Ele te chamou Para que você Não apareça Que ele apareça Mas o que está Tentando ele fazer O propósito Do seu coração Que ele está Tentando seguir Então Não pode ver O que está Na vida do homem Tem que ver Realmente O que ele está Projetando Em sua vida O que está O que está Produzindo aquilo Glórias a Deus Nós estamos Caminhando aqui No final No encerramento A última dispensação Da igreja do Senhor A escritura Que nós lemos O apóstolo Espírito Santo Observa Observa Que o original O projeto De Deus É esse Arrependa-se De seus pecados Sejam batizados Em nome de Jesus Cristo Para perdão Dos pecados E recebereis O dom Do Espírito Santo É Falando com Um tempo Com alguém Alguém da Dominação Mas eles não conseguem Nem fazer a diferença Entre o dom E os dons Pensem que é tudo A mesma coisa Não É totalmente diferente Os dons É dado Sem arrependimento Pessoas mundanas Viver do vidas Mundana Tem dons De Deus Mas o dom Não O dom É Cristo Em vós A esperança Da glória Não há outra esperança Se ele não tiver Em nós Estamos caminhando Nesse dia Há muitas pedras Para se tropeçar Há muitos atrativos Nessa caminhada Que tenta Barrar Sua caminhada Se isto Nós como falamos Hoje de manhã Aqui De uma Libertação Total Se isto É a verdade Como disse O profeta Se vocês Crem que eu sou O profeta Enviado Ele disse Este é o Programa de Deus Este é o Programa de Deus Há uma Voz de Deus Um Programa de Deus Nesse dia Que nos Colocou Nos trilhos Nos colocou Dentro do Fundamento Original De novo Agora Uma vez Que eu e você Sabemos Que este é o Programa de Deus Deveríamos Então Como disse O apóstolo Pedro Segundo a Pedro Ele disse Que pessoas Nos convencer Que pessoa Nos convencer Em santo Trato E piedade Aguardando O dia Da vinda Da vinda De Deus Então Sabendo que Essas coisas São assim Que pessoas Devemos Nós ser Aleluia Porque É o dia Em que nós Vivemos De encerramento Como que eu Posso Como que eu Posso Como que eu Vou Menosprezar O projeto De Deus O programa De Deus Deus abençoe Os irmãos Chegando ali Do Ali do bairro Aeroporto Sejam bem vindos Glória a Deus João Dete Deus abençoe Glória a Deus Então Que pessoas Devemos Nós ser Sabendo Que Este é o Programa De Deus Se é o Programa De Deus Diz o profeta Assim Eu seria Um insensato Um louco Se eu Desprezasse ele Se eu Tive Se eu Tive O privilégio De ser chamado E conhecer o Programa De Deus Por que Deixaria eu O programa De Deus Para seguir Qualquer outro Programa Ou Simplesmente Desprezar a Deus Não É um privilégio Que ele nos deu Um dia Ele nos alcançou E fez você Ter o discernimento Ao escutar A voz E saber Não Esta é a Voz De Deus Como disse O profeta Isaías Isaías 35 Ele disse Este é o Caminho Andai nele Como que eu Sabendo o Caminho Vou andar Por fora dele Nós Vivemos Desse dia De encerramento Esse dia Que o tempo Está se encerrando Que a bíblia diz Que aqueles Que escapassem Nesse dia Ou que escaparem Nesse dia Serão Preciosos Diante do senhor Ao escapar Nesse dia Poder escapar Escapar de que? De tudo isso Que te rodeia Inclusive Dos seus problemas Pessoais Há tantas coisas Acontecendo A sociedade Em que nós Vivemos hoje Tem trazido Para dentro Dos lares Famílias Começando com a televisão Depois Agora Hoje É internet Através Do celular Você Você tem O mundo Em sua mão E você Precisa Discernir O que é De Deus Você Precisa Rejeitar O que é Do mundo Porque A bíblia diz Que aquele Que ama O mundo E as suas Coisas Seus prazeres O amor de Deus Não está nele É Nesse dia Que precisamos Disso De discernimento E ele diz Se nós Observarmos Os motivos E objetivos E esse foi Então O homem Teve um objetivo E esse foi Jesus Cristo E eles tinham Uma Uma coisa Que Que Todo o seu Tema No Velho Testamento Foi construído Em redor Do Messias A vinda Do Messias Todos aqueles Profetas Vim e diziam O Messias Está vindo Veja você Quão poucos Realmente Estavam esperando O Messias Quando o Messias Veio Quando ele Nasceu Como uma Criancinha Lá na Estrevaria Na manjedoura As pessoas Não notaram Veja Quantos Que sabiam Que o Messias Estava na terra Que aquele Menino Era o Messias Apenas Apenas Ali uns Os pastores Que estavam cuidando Do rebanho Durante a noite Que foram avisados Maria José Sabiam Zacaria Isabel Sabiam E quando O menino Foi trazido Foi trazido Foi trazido ao templo Para ser apresentado Quem que lá No templo Pôde discernir Pôde entender Que ali estava O menino O Messias Uma cega Chamada Ana Com mais de 80 anos de idade E cega E um velho Ancião Bem velhinho Que estava esperando Partir A qualquer momento Mas que esperava Antes dele partir Ver O Messias E quando Ele pegou O menino Nos braços Ele disse Senhor Agora Pode me levar Pode despedir O teu servo Em paz Porque os meus olhos Viram a tua salvação Veja você E os demais Olhando Estranho Mas O que ele viu Nesse menino O que esse velhinho Ele era um ministro Muito velho O que ele viu Nessa criança Ele teve O discernimento espiritual Visão espiritual A cega Ana Mesmo sendo cega De alguma maneira Ela viu É preferível Ser cego Naturalmente Fisicamente Mas não ser um cego espiritual Porque nós vivemos Hoje Na era de Laodiceia Cega Nua Pobre Cega E nua Não sabe O que está ali Em Apocalipse Capítulo 3 Verso 14 É o 22 Ela diz Que é rica Que não tem necessidade De nada E a religião Tornou-se rica No sentido material Eu ainda conheci Quando eu Faz aí 40 Esse ano Está completando 48 anos Que eu aceitei a Cristo Quando a igreja Quando a igreja Pentecostal Era uma igreja Pequena ainda Na época E Não tinha programa de televisão Alguns programas de rádio Não eram muitos Nesses 40 e tantos anos A igreja tornou-se rica Tem rede de televisão Rádio Em tudo Tornou-se poderosa A igreja tem banco A igreja tem seguro A igreja tem Tudo O que você pode imaginar Mas eu pergunto Cadê Aquela igreja original Cadê aquele fundamento Ela tornou rica No material Mas Não pode ver A visitação De Deus Ao ponto Que essa Sétima era Jesus está do lado de fora Apocalipse 3 e 20 Ele disse Eu estou à porta E bato Se alguém ouvir A minha voz Se alguém ouvir A minha voz E sair para fora De que? Da religião Porque ele está batendo Na porta da igreja Do sistema religioso Sair para fora Eu vou sear com ele São sete eras Da igreja Sete cartas Começando com Éfeso Como está ali Pérgamo Tetia Sábio Filandé Deus teve repreensão Em cada uma das eras Mas na sétima era Ele está do lado de fora A igreja o expulsou O colocou ele para fora Porque o que é Jesus? Ah, mas nós temos Jesus Não Jesus é a palavra É o espírito e vida Aquele original E a Bíblia diz Que seriam poucos Que muitos seriam chamados Disse Jesus Mas poucos serão Os escolhidos E as pessoas Se confundem Exatamente por isso Por falta de discernir Se aparecer um homem Que ele está fazendo Algum tipo de sinal De prodígio Ele vai levar Uma multidão Porque as pessoas Não têm o discernimento Espiritual Para discernir Aquilo que Deus está fazendo Ele simplesmente Ah, mas aquele homem ali Veja Ao ponto que hoje As igrejas estão lá Fazendo descarrego Só isso eu conheci lá Anos atrás Só no espiritismo Faz descarrego Faz mais não sei o que Faz isso e aquilo E traz água daqui E água dali Folha de oliveira Pedra Terra Tudo isso Traz sal Só via isso Nos terreiros Anos atrás E hoje É chamada As igrejas evangélicas Estão fazendo isso aí Deixaram a Bíblia de lado Hoje é água É benzida É orada É sal É não sei o que É folha de oliveira Ora E as pessoas Não têm o discernimento Claro Isso já é Falta de conhecimento Da palavra Para seu tempo Agora Vamos encerrar Com isso aqui Nós Preciosos Que temos ouvido A voz de Marquias 4 De um profeta Trazendo A mensagem De fé Original Nos trazendo Para a original Não é suficiente Nós dizer Ah eu creio Na mensagem Porque nós ficaremos No mesmo nível Dos outros Se o Espírito Senhor Não estiver em nós Nós estaremos Tão confundidos Como os demais Nós estaremos Indo após Qualquer vozes Também Se nós Se nós Não Porque hoje Há muitas vozes Dentro do arraial Entende E você precisa Ter o discernimento Espiritual E você precisa Ter um Posicionamento Aquele mesmo Espírito Que um dia Te levou Escutar a voz De Marquias 4 Precisa Te sustentar Hoje Precisa Te manter De pé Hoje E te manter Com vigor Hoje Porque se não Você Chegará o momento Que você vai dizer Assim Eu já não sei Agora Mas Não sei Tantas vozes Principalmente Se você fica Aí Preso Na Hoje Na internet No youtube Ah Você tem Assim Uma riqueza De pregadores De Marquias 4 Tem uns Até que Não pregam Mais Apocalipse 10 7 Eles pregam Apocalipse 10 Do 8 A 11 É uma outra Mensagem Então E você Não vai Você vai Ficar Confundido A questão é Lute Por sua Vida Mantenha Se aproximado De Deus Tenha comunhão Com Deus Nesta hora Porque nós Estamos vivendo Em uma hora Terrível Há tanta coisa Acontecendo Ao mesmo tempo Que se precisa Discernimento Espiritual E posicionamento Com Deus Ao mesmo tempo Que você Sabe Que você Faz parte De uma igreja De um corpo Mas você Tem que ter Sua comunhão Com Deus Não é só Estar Nesse lugar Porque qualquer um Pode estar É você Estar Nesse lugar Porque o Espírito Te trouxe A esse lugar Então você Tem certeza Das coisas Então você Verá A mão De Deus Te guiando Te conduzindo E você Vai superar Os problemas Você viu O que o irmão Brana Estava falando Quando nós Ouvimos aqui A pequena parte Sobre Ele disse Veja os dois Espíritos Foi quando Aquele homem Veio do Canadá Com aquele menino Que tinha se desenganado Pela clínica médio Clínica Maio E saiu a reportagem Então sobre o irmão Brana E sobre aquela feiticeira O profeta diz Veja Como é que a revista Saiu na revista Seleções O que foi em 63 Ele disse Veja como eles Não é por acaso Que eles Fizeram uma publicação Do irmão Brana E também Daquela Daquela Pepper Que era uma feiticeira Uma grande cartomante Que já conhecida Nos Estados Unidos Então Ele diz Está vendo Porque os dois Espíritos Caminham para o Lelo Mas esses Espíritos Eles são migratórios Ou eles passam Por metamorfose Eles mudam de nome Eles trocam Porque o nome De cristão É fácil colocar Se chamar de evangélico É fácil O difícil É ser um evangélico Se chamar de cristão É fácil Dar a nomenclatura Um título É fácil O difícil É ser O difícil É ser Porque só é Quem tem o seu Espírito Também Hoje não é difícil Dizer que é da mensagem E se nós não tiver Se nós não estiver Realmente No Espírito Senhor Nós estamos Na mesma Plantaforma Nós temos Mesmos problemas Ou até mais Então se necessita Realmente O discernimento De Espírito Para se ver Aonde estamos Parados Eu já vou encerrar aqui Ele diz aqui Veja Moisés Quando ele chegou A um tempo Que Ele se manifestou Toda a sua vida Era o Espírito De Cristo Pois Cristo Estava nele Cristo Estava em Moisés Pelos recursos É Eu gosto Dessa palavrinha aqui Cristo Estava em Moisés Pelos recursos Como é que você sabe Que você tem recursos Quando você tem Condições De superar Certas coisas Como é que você sabe Que você tem força Quando você vai carregar peso Como é que você sabe Que você tem resistência Para correr Bastante Fazer uma maratona Quando você corre Se você ficar parado Você não sabe Como é que você sabe Que você tem Deus em ti Para vencer os problemas Quando você tem problema Então Moisés Teve uma série de problemas Mas muito problema Exilado 40 anos Atravessando aquele deserto Parando lá Cuidando de ovelha Deus o segurou Por causa dos recursos De Deus Que estava em Moisés Deus o sustentou Ele Ele não saiu ali Se aventurando Ele disse Não Ficou ali Mas ele não deixou de orar A Bíblia diz que Ele levava o rebanho Para os pastos E subia a montanha Para orar Você já notou Geralmente Nós As pessoas Dizem assim Eu Ah não sei mais nada Eu não consigo mais nem orar Comece então Comece a orar Porque se você não começar a orar Você não vai chegar a lugar nenhum Você não vai Não vai atingir nada Comece a orar Porque os problemas Estão vindo Os problemas São trazidos Para testar os seus recursos Testar os recursos que você tem Porque se você não tem recursos Você vai perecer Porque Toda ajuda é bom Nós podemos e devemos Ajudar um ao outro Mas tem uma coisa Aquela vida dentro de ti É a tua fé que coloca Aquela vida que te faz Ficar sozinho Ser colocado na cova dos leões E não negar o senhor Ser colocado na fornalha E não negar o senhor É Como a igreja Nas eras negras Também foram Queimados Foram dados de comida Para os leões Mas não negaram a fé Então é isto Que realmente prova Que nós temos recursos Moisés pôde esperar Quarenta anos Depois que ele tentou Fazer algo Falhou Não deu certo Mas os recursos De Deus Estavam em Moisés Deus estava em Moisés Pelo menos recursos Chegou um dia Que Deus veio e disse Chegou a hora Moisés Agora Estou aqui Estou aqui Estou aqui Primeiro ele disse Se assustou Não, eu Não tem jeito Deus disse Não, não é tu Moisés Eu vou contigo Eu só preciso do veículo É O poder será O meu poder Moisés Será eu que estarei atuando Certamente eu vou estar contigo lá Moisés Tudo bem Se o senhor vai comigo Então vamos lá E agora Velho Com uma bengala na mão Com 80 anos de idade Venceu o Egito Porque os recursos Os recursos de Deus Estavam em Moisés Agora Você e eu Nós não estamos Supostos A ter uns recursos Menores Os nossos recursos Devem ser Inclusive Maiores Porque Moisés Estava ainda Baseado No sacrifício De animais Nós estamos Baseados No sacrifício De Deus Sacrifício De Cristo Por nós No sangue De Emmanuel Esse não falha Se tomarmos Posição Nós Teremos Os bons Resultados Diz Os recursos De Deus Irmãos Os recursos De Deus Não estão Em qualquer lugar Estão Nesta Mensagem Os recursos Para o Arrebatamento Você diz Mas lá tem cura Lá tem isso Olha Tem cura Em muitos lugares Sim Agora As bênçãos De Deus Estão por todos Lá Deus faz Que a chuva Caia Sobre trigo E joio Você já ouviu Já leu isso na Bíblia? Você ouviu Que ele faz Que o sol Saia sobre Bons e maus? É assim Agora Salvação Arrebatamento Há uma mensagem De arrebatamento E você precisa Ter os recursos Para o arrebatamento Precisa estar vestidos Para o arrebatamento Que Deus nos ajude Vamos nos colocar de pé Vamos orar ao Senhor Glórias a Deus Aleluia É Eu gostaria de cantar Um hino ainda Antes de nós orar O hino 85 Tem que começar Pelo altar Tem que começar Pelo altar Tem que começar Pelo altar Fogo santo Pode o nosso Deus mandar Mas tem que começar Pelo altar Se o nosso Alarcausto Agrada a Deus Sua glória Vamos contemplar Sobe os louvores Para os céus E desce o fogo santo No lugar No monte Carmelo Estava Elias Para ver o fogo Para o fogo do céu Queimar Mas antes de tudo Ele queria Tem que estar em ordem O seu altar Tem que começar Tem que começar Tem que começar Tem que começar Pelo altar Fogo santo Pode o nosso Deus mandar Mas tem que começar Pelo altar Se o altar da vida está indecente Como poderá o fogo queimar Se lenha verde espiritualmente O muito que faz é fumaçar Não importa a nossa posição Dentro da igreja ou no lar Aonde estivermos, meus irmãos Tem que estar em ordem o nosso altar Tem que começar pelo altar Tem que começar pelo altar Fogo santo pode o nosso Deus mandar Mas tem que começar pelo altar Tem que começar pelo altar Tem que começar pelo altar Fogo santo pode o nosso Deus mandar Mas tem que começar pelo altar Amém, Senhor Altar é lugar de sacrifício É lugar de queimar o sacrifício Então o profeta disse O grande problema nosso O problema das pessoas Elas chegam a trazer um sacrifício Mas não chegam a ser um sacrifício O profeta disse Veja que Abel Não apenas ofereceu o sacrifício Ele foi também um sacrifício Ele morreu com o seu sacrifício E é isso que aconteceu com os santos Aconteceu Paulo disse Eu não estou vivendo mais Cristo está vivendo em mim Isso quer dizer que ele tinha morrido Com o seu sacrifício Ele já não existia mais É isso que Deus quer fazer conosco Vamos orar Paz celestial Agradecemos por estar aqui reunidos Nessa noite úmida, fria, chuvosa Mas que o teu povo tem vindo aqui Para te adorar Que o Senhor receba, Pai A adoração de cada um De cada um que tem sacrificado Mesmo os irmãos que nos visitam Que vieram para estar aqui nesse culto No nome do Senhor Jesus Nos colocamos, Pai, diante de Ti Suplicamos Tua graça Que o Teu Espírito Agrada a nossa adoração E receba o nosso cultuar Que o fogo no altar Possa queimar toda coisa contrária Possa nesse momento, Pai Já está queimando Pensamentos contrário Pensamentos contrários Dúvidas Possa estar queimando o pecado Toda coisa contrária No nome do Senhor Jesus Oh, Pai Santo Os entregamos nas Tuas mãos E estamos confiando somente Na infinita graça do Senhor É ela que é a nossa solução É o Senhor que é o nosso sustentador Que é o nosso Nosso socorro bem presente Em nome do Senhor Jesus Oh, em nome de Jesus Manifesta a Tua graça, Senhor Nessa noite Abençoando Agora Estamos indo para o momento Da ceia do Senhor Que o Senhor possa manifestar Sua graça Sua presença Que seja Um momento realmente De comunhão, Pai Oh, que o sangue do Senhor Limpe toda a consciência Todo o pensamento Tirando toda a coisa má Em nome de Jesus Cristo E para a glória do Seu nome Tudo entregamos a Ti, Pai Oh, amado Salvador Tu sabes, Pai Que nada somos E que dependemos de Ti Nenhum passo podemos dar sem Ti Nada podemos fazer, Pai Precisamos do Teu Espírito Para nos conduzir e guiar Cada momento, Pai Em nome de Jesus E por amor do Teu nome, Pai Nós oramos Entregamos-nos ao Teu serviço No santo nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus